Bom, eu achei que eu tinha gravado esse filme, mas eu não achei aqui no meu YouTube, não sei aonde que foi parar esse vídeo, né? Então a gente vai falar dos olhos sem rosto. É um filme, assim, que meio que ressurgiu ali pelo TikTok com alguns videozinhos, com os edits. Ele é um filme de 1960 e eu gostei bastante, assim, é bem interessante. Aqui a gente tem um celebre cirurgião que tem uma filha que foi, infelizmente, terrivelmente desfigurada por conta de um acidente de carro. E aí, com a ajuda de uma assistente muito doida também, ele sequestra jovens moças e transplanta a pele delas pro rosto da filha, tentando reconstruir a sua beleza. Então é um filme com várias camadas que tu vai pensando o que é a beleza e aí ela não quer mais saber do noivo porque ela acha que o noivo não vai mais querer saber dela já que ela ficou desfigurada. E ela usa uma máscara muito interessante que me lembrou do A Casa de Cera também que tinha, né? O Vincent que usava uma máscara bem parecida, assim, parece uma máscara de cera. É um filme bem estranho, assim, bem perturbador, mas eu achei bem interessante, assim, o que ele quer nos mostrar.